Música Olá galera, São Paulo paraquedismo, hoje é sabadão, estamos aqui com o Daniel. Fala Daniel, tudo bem? Prazer Wesley, você ser o câmera nessa aventura. Preparado irmão? Estamos prontos. Me conta de onde surgiu essa ideia aí. Aproveitar o dia, né? Não tinha nada pra fazer, vamos lá fazer um salto de paraquedas, por que não? Isso aí. E a expectativa do salto, conta pra gente. Ah, vai ser divertido. Boa, com certeza. Isso aí, primeira vez, né? Não, não. Não, já saltou? Já saltou. Ah, tá, profissional já. Já faz muitos anos. Irado, seja bem-vindo mais uma vez aí, bora lá pra cima se divertir então. É nóis, valeu. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 E aí, Daniel, vamos lá? Vamos lá. Parado. É o seguinte, ó, a decolagem autorizada pra voltar agora só de paraquedas, hein? Vamos embora pra cima, garoto. É nóis. E aí, Daniel, tranquilos? E o patrão dormos e a vista aqui de cima. Massa, né? Daniel, dá uma olhadinha aqui, ó. 5.500 pés, a gente acabou de chegar na metade do caminho, ó. Vamos ver o dobro, né? Beleza? Preparado pra isso? Aí, ó, a próxima vez que eu ligar essa câmera, essa ponte vai estar aberta e a gente vai estar se jogando nesse avião. Galera, bom salto pra gente de vida. Valeu, valeu. E aí, ó, a próxima vez que eu ligar essa câmera, né? É a próxima vez que eu ligar essa câmera, né? É a próxima vez que eu ligar essa câmera, né? E aí, ó, a próxima vez que eu ligar essa câmera, né? E aí, ó, a próxima vez que eu ligar essa câmera, né? E aí, ó, a próxima vez que eu ligar essa câmera, né? E aí? Com certeza, né? Obrigado, Parabéns, valeu! Saraivinha, é nóis! Irmão, parabéns! Seja bem-vindo, é nóis! Valeu, Saraiva! Isso aí, galera! Faz igual, vem pra cá, ó! São Paulo Paraquedismo! Valeu! É divertido! Isso aí, galera! Bem-vindo a São Paulo Paraquedismo! Vamos conhecer aqui mais um doido de reserva de paraquedas aqui com a gente! Diretamente de obriou o grande do sul! Aqui o Daniel! Beleza, Daniel? E aí? Tudo bom? Tranquilo! Estava passando aqui por São Paulo, resolveu pular de paraquedas! Caiu literalmente paraquedas aqui em Boituba! Paraquedas em Boituba, exatamente! É isso aí! A brincadeira vai acontecer, ó! Daniel, 12 mil pés de altura! Vamos abrir a porta do avião lá em cima! Espencar mais de 200 por hora! Beleza? Preparado? Beleza! Estamos prontos! Tá então! Fica vendo o Daniel aqui e vai cair do avião no V! Beleza! Tchau! I'm not ready to go You've just started your show And there's too many words we've left unspoken Now that I've played your game I won't be the same I make my move Then you blow me wide open Blow me wide open I've got no time to waste on this Watch the smile fall from me Do you remember me? Somehow you're pulling me in Hiding me under your skin So many times I've been I guess I'll always be You're like me I'm not ready to go Let's go You're good? What's your trip? You're good? You're good That's so cool That's cool Legal Daqui a pouquinho vai chegar lá Que a gente vai acabar aqui Beleza? Vamos lá, valeu Vamos lá, valeu Vamos lá, valeu Vamos lá, valeu Eita 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 Valeu Valeu Obrigado mesmo Até a próxima Até a próxima Eita 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 Eita